Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. É, o Repórter 10 agora se encontra aqui já na zona sul de Teresina, Morro do Cambota, mais um homicídio. As informações da polícia é que o rapaz foi morto dentro do banheiro, a gente vai aqui chegar no local. O nome dele era Alexandre Vieira de Freitas, próximo de 25 anos, ele foi condenado, sentenciado, passou uma temporada na Vireira Grande, passou pela casa de custódia e foi para a Major César. Só que a Major César estava com 4 anos que ele é foragido e ele não sabia onde ele morava, ele veio aqui para a casa da mãe dele, ele estava com 2 dias, 2, 3 dias que ele se encontrava aqui na casa da mãe dele. E realmente é que o acesso para chegar aqui é meio complicado, só tem uma entrada e uma saída. A informação que temos é que 3 elementos chegaram, invadiram a residência e efetuaram vários esparos. Eu vim ver meu filho ontem aqui, mas hoje eu vim, mas aí eu estava ruim hoje, estava com saúde, aí eu não vim, aí se não eu deixava para falar com meu filho amanhã, aí por hora que essa menina chegou lá, a gente tinha que matar meu filho, eu não vim meu filho hoje. Você só não chegou a ver seu filho? Hoje não, hoje eu não falei nada com meu filho, nem meu filho hoje, eu vim ontem. A senhora não chegou a conversar com ele hoje, só para dar notícia? Hoje não, hoje não, hoje não, eu não vi nem ele hoje, mas eu vim em casa, eu vim ver ele ontem. Ontem eu passei um dia com ele aqui, mas hoje eu não vi ele não. Estou vendo ele aí, caindo no chão, eu estou vendo agora. A gente está fazendo processamento ostensivo e preventivo, infelizmente aconteceu, mas a gente já tem algumas informações, e acredito que daqui para amanhã, de manhã, a gente já tem alguma coisa para apresentar para a imprensa. Foram quantas pessoas, sabe? Eu não estava aqui na hora da... Eu não estava não, eu não estava aqui na hora da... Estava uma filha da senhora junto com ele? Eu era só minha filha. Eles chegaram a falar alguma coisa para a sua filha assim, ela relatou para a senhora? Não, eu não sei, eu não tinha ideia não, ele estava pela minha menina, eu não estava aqui não. Pelas informações que a polícia relata, é que ele veio para a casa da mãe dele, estava com 4 anos do sistema prisional foragido, se encontrava aqui na residência, aí os indivíduos, 3 indivíduos, entraram aqui dentro da residência, e aí ele acho que tentou correr, eles estavam no banheiro, e aí os caras efetuaram o disparo contra esse jovem. Morro do Cambota, zona sul de Teresina, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.